Vai, 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 vai E aí, Gui Funk Insano Se putaria fosse remédio Seu canal seria farmácia, gassô Dá uma de inculpada Só com duas escompites Ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta Sentando é fenomenal Fô fudenteu batalhão Com a minha piroca de metal Fô fudenteu batalhão Com a minha piroca de metal Fô fudenteu batalhão Com a minha piroca de metal Não perde, não perde, não perde, não perde Não perde ali, não perde ali Chama o Geraldo Bonge Taca a pica nessa novia Taca a pica, toca a pica Taca a pica nessa novia Taca a pica, toca a pica Taca a pica nessa novia Nós pega firme e quebra cama Por isso que é largama Uma confusão na rua Aí é nós que ganha fama De segunda a segunda Ou qual é o mais diferente Ela estampa na porrada Por causa do dele Ela estampa na porrada Por causa do dele Ela estampa na porrada Foi por causa do dele Foi por causa do 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 Foi por causa do 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 Ela estampa em que será another FED Ela estampa em que será tryna Dá uma de incubada, só com duas escombit ela já quer jogar na cara E bolando ela é foguenta, sentando é fenomenal Vou foder, vou foder, vou foder, vou foder, vou foder É o batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Não peste, não peste, não peste, não peste Não peste a linha, não peste a linha Chama o Geraldo Bonge e taca a pica nessa novia Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novia Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novia Dá pega firme e quebra cama, por isso que é largama Uma confusão na rua e é nóis que ganha fama De segunda a segunda, ou com a rua mais diferente Ela estampa na porrada por causa do dele Ela estampa na porrada por causa do dele Ela estampa na porrada foi por causa do dele